Música Localizado as margens do oceano atlântico, O Balneário de Manguinhos é uma joia escondida do litoral capixaba, com suas praias de areias douradas, águas cristalinas e um ambiente descontraído. Este é o destino perfeito para quem busca relaxamento, aventura e uma conexão profunda com a natureza. Manguinhos é famosa por suas praias de tirar o fôlego. A Praia de Manguinhos, com suas palmeiras imponentes e águas calmas, é um convite para relaxar sob o sol. Para os amantes do surf, a Praia de Jacaraípe, a poucos minutos de distância, oferece ondas emocionantes, que desafiarão até mesmo os surfistas mais experientes. Já que você chegou até aqui, não esqueça de deixar seu like, se inscreva no canal para nos apoiar a melhorar ainda mais. Conto com você! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 Inscreta Reino Obrigado por assistir esse nosso vídeo. Não esqueça, o seu like é muito importante. Até a próxima. Tchau!